Salve rapaziada, então mano, tô trazendo mais um vídeo aí pra vocês, cara É isso daí mesmo que tá no título do vídeo Minha irmãzinha aparece errando Ela vai... vou deixar ela cortando o cabelo Pra ver o que ela vai fazer, tá ligado? Mano, eu tô me arrependendo já, tá ligado? Mas aqui eu vou deixar porque eu já tinha meio que prometido aí Um vídeo aí passado que ia cortar o meu cabelo Primeiro eu tirei aquele louro lá, pintei de outra cor, tá ligado? Diminui ele só um pouquinho, mas... Eu vou deixar ela passar a máquina, tá ligado? Passar a máquina leve, levemente leve Tropinha, antes de tudo, mano, já vai logo deixando o seu like, cara Porque minha irmãzinha que ela vai fazer um buraco na minha cabeça, velho Tava logo deixando o seu like aí, mano, comentando aí, compartilhando aí pra geral, tá ligado? E mano, comenta aí, cara, o que tu quer no próximo vídeo, tá ligado? Se inscreve aí no canal que muita gente já tô vendo, mano Eu vi lá que tem como eu ver um negócio lá da estatística do YouTube, etc É... 44% dos inscritos, assim, que tão assistindo o meu vídeo não é inscrito, tá ligado? Aqui, ó, pra quem fala que o bagulho não tá funcionando, tá ligado? Essa miséria tá funcionando, mano Meu Deus Botei um plástico aqui embaixo, mano Pra não sujar Rainha, agora é só contigo Aqui, ó Toma aqui, ó, primeiramente Deixa eu tirar só esses daqui pra que eu não... Daqui eu não... Escolhe, ou a zero essa daqui Ou essa daqui, você escolhe, quer qual a primeira? Quer com essa daqui? Quer com essa? Meu Deus, cara Você tá não sei o que eu falo com uma máquina? Eu acho que assim, não sei Ah, mas diga aí Ai, meu Deus, cara Não é pra jogar no bagulho, não O bagulho preto aqui embaixo e tu tá... É no bagulho preto aqui, não é só Meu Deus, cara Aqui é a diferença, né? Aqui, Rani, tu puxa daqui pra cá, tá ligado? Deixa eu ver como que tá ficando me falando Meu Deus, cara Não, meu amor Quer mais baixo? Quer mais baixo Quer mais baixo Quer mais baixo Quer mais baixo Meu Deus, cara Olha, cuidado com a minha sobrancelha, hein, cara Pelo amor de Deus Moleque Meu Deus, cara Pede o like aí, ó Pede o like aí, ó Pede pra compartilhar Se inscrever no canal Compartilha, não quero Caralho, garota Pede o like aí, ó Ai, meu Deus Ai, peraí Tu desligou a máquina? Puxa daqui, ó Meu Deus, cara Cuidado com a minha sobrancelha, hein, garota Pelo amor de... Não é assim não, mongol Põe, tu vai arrancar a minha sobrancelha? Tá deixando uma régua Ai, cara Meu amor vai me matar, cara Ai, mano, tá cheio de buraco na cabeça, velho Olha ele, pega a máquina assim, ó Assim, ó É, já fez buraco, velho Meu Deus, cara Caralho, cara Eu tô doido, cara Caralho, mano, por que eu inventei isso, cara? Eu já tô fi, menino Já é fi Vai, vai, eu vou fazer um vídeo cortando teu cabelo Não, mano 4V Nossa, bem Ô, tropa Quando ela... Não tem como falar quando ela, velho Rainha, minha orelha, Rainha Tem que arrancar na orelha, Rainha Pô Ai, a piba Tem que arrancar na orelha, Rainha Caralho, velho Eu tive a oportunidade de não fazer isso, cara É gravar outro vídeo, cara Caralho, gente, de buraco Rainha, anfa, cara Raspa logo aqui, ó Tudo, ó Aqui, ó Raspa logo tudo Tu vai cortar na orelha? Tu vai cortar na orelha? Não, assim não, Rainha Assim não, daquele jeito, ó Assim, ó Segura aqui, ó Assim E vem assim, ó Nossa, velho Eu vou estar fechando o vídeo aí, mano Rainha, tu vai cortar na cabeça de grama Olha a cara dela Ela tá até férrea Orelha de grama Tem que cortar ela Pô, é seu cabelo Peraí, Matheus Peraí, ela ainda briga comigo Caralho, bandidona ela Rainha, deixa eu tentar logo dar uma endireitada aqui Tropa Quando eu acabar aqui, mano Eu volto Vocês estão prontos pelo que a merda que eu deixei minha irmã fazer? Voltei, mano Esse é o resultado Tô parecendo o curirinho Mulher, tô parecendo o curirinho do Dragobol Vou estar mostrando ele pra você, mano Como que é o curirinho? Curirinho ativa! Caralho, mano Corte de militar Que isso, cara Minha cabeça tá parecendo um ovo, moleque Caralho, parece um pirulito Parece um altidó, merda Caralho Agora pede o like aí Dá like, gente É, uma quantidade de like eu vou cortar teu cabelo Se bater 50 like Eu corto só esse cantinho aqui dela Só o cantinho assim Só aqui, ó Vou cortar e vou disfarçar Se minha mãe também deixar Caralho, mano Tá parecendo um corte de militar, cara Que que eu fiz, mano Tropa, esse vídeo, cara É de uma semana Pra você deve estar Chegando um tal dia aí Cara, na hora que passar 3 semanas Não é nem de uma É de 3 semanas Na hora que passar 3 semanas, mano Eu vou postar Porque meu cabelo já vai estar grande Eu não vou poder ser gastado, tá ligado? Mas isso é o vídeo, tropa Já vai logo Deixa no seu like Comenta, né, mano Compartilha no canal Não se esquece Se inscreve aí no canal, velho Se inscreve aí O que que eu fiz, doido? Ô, se quiser que eu raspa a sobrancelha, tá ligado? Deixa bastante, olha aqui, mano Chega logo 200 inscritos 210, aí Aí nós vê essa parada, tá ligado, mano? Sai compartilhando pra geral Tamo de ter nós, tropinha Fui Caralho, minha cabeça parece um ovo